Música Gertrude A. B. Cromby foi uma pintora americana nascida no Texas, chamada de A Rainha dos Artistas Boêmios. Abercrombie curtia jazz e foi amiga das músicas como Charlie Parker, cuja música inspirou seu próprio trabalho criativo. Rosa Rolanda, nascida em Azusa, na Califórnia, em 1895, teve uma carreira famosa como dançarina da Broadway e, mais tarde, como fotógrafa. Ela empregou a técnica mecânica para criar autorretratos de seu subconsciente. Catherine Lynn Sábio, ou apenas Kate Sábio, foi uma artista americana surrealista e poeta. Foi membro dos períodos Era de Ouro e Pós-Guerra do Surrealismo e era principalmente reconhecido por suas obras artísticas que normalmente continham temas de natureza arquitetônica. Dorothea Tenen, nascida em Gelsberg, Illinois, em 1910, foi uma pintora, escultora e escritora norte-americana. Ela também desenhou cenários e figurinos para balé e teatro. Em 1941, se tornou membro do Grupo Surrealista. Leonora Carrington, nascida em Clayton LeWoods, no Reino Unido, em 1917, foi uma pintora surrealista, escritora e escultora. Era considerada como uma das últimas artistas originais do surrealismo, destacando-se na arte com as suas esculturas e pinturas de mundos abstratos. Legenda Adriana Zanotto